E pra quem desacreditou a favela venceu E tudo que eu conquistei foi graças ao meu Deus Foi cai por terra, olho grande, inveja e ambição Eu tenho Ogum na minha frente, ele é minha proteção Seu escudo me defende, sua espada abre o caminho Nessa vida tenho certeza que eu não tô sozinho Me ensinou a batalhar e nunca desistir Foca no objetivo, persistir até o fim Já caí foi muitas vezes, mais firme eu tô de pé Como Zeca, pagode sincretizado, eu tô na fé É um dia após o outro, eu não posso falhar É muita fé em Deus e em todos os orixás É muita fé em Deus e em todos os orixás E pra todos quem falou que eu não ia conseguir Pode até me olhar, mas não para perto de mim Ô fé vai lá, você também vai conquistar Com fé vai lá, foi que Deus vai te abençoar Mas não para perto de mim Ô fé vai lá, você também vai conquistar Com fé vai lá E pra quem desacreditou a favela venceu E tudo que eu conquistei foi graças ao meu Deus Vou cair por terra, olho grande, inveja e ambição Eu tenho Ogum na minha frente, ele é minha proteção Seu escudo me defende, sua espada abre o caminho Nessa vida tenho certeza que eu não tô sozinho Me ensinou a batalhar e nunca desistir Foca no objetivo, persistir até o fim Já caí foi muitas vezes, mais firme eu tô de pé Com música pagode sincretizada eu tô na fé É um dia após o outro, eu não posso falhar É muita fé em Deus e em todos os orixás É muita fé em Deus e em todos os orixás Você também vai conquistar Com fé vai lá, você também vai conquistar Com fé vai lá, foi que Deus vai te abençoar Mas não para perto de mim Com fé vai lá, você também vai conquistar Com fé vai lá DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas É muita fé em Deus e em todos os orixás E te abençoar É muita fé em Deus e em todos os orixás É muita féรgice É muita fé em todos os orixás Mas não por perto de mim Que me sou um